Eu sei Pode parecer Que é difícil ver Uma solução Parece que o problema É só mais um dilema Mais uma confusão Pra me enlouquecer Eu sei Não é tão importante Você também passou Por isso Mas essa é minha vida E nada é igual O mundo já mudou E eu mudei também Será que você Também não soube Resolver Quem sabe Se a gente se falasse Fosse mais fácil entender Bem mais fácil É mais fácil Se a gente se entender Eu sei Falta tempo agora Você anda tão distante Sem hora Pra ninguém Quanto mais Pra mim Tudo é tão depressa Correria e pressa Correria e pressa Eu tranco A porta do quarto Eu não quero ver ninguém Tô pedindo pra você Tô pedindo pra você Eu preciso de você Será que você Também não soube Resolver Quem sabe Se a gente se falasse Fosse mais fácil entender Bem mais fácil É mais fácil Se a gente se entender Será que você Também não soube Resolver Quem sabe Quem sabe Se a gente se falasse Fosse mais fácil Entender Bem mais fácil É mais fácil Se a gente se entender Também não soube Resolver Quem sabe Se a gente se falasse Fosse mais fácil Entender É mais fácil É mais fácil Se a gente se entender Também não soube Resolver Quem sabe Se a gente se falasse Fosse mais fácil Entender Bem mais fácil É mais fácil Se a gente se entender Se a gente se entender A CIDADE É mais fácil A CIDADE A CIDADE A CIDADE A CIDADE A CIDADE É mais fácil A CIDADE Obrigado.